Música Deixa Ocho na rádio Muriqui Comentando sobre política internacional e nacional Enfim, essa semana o maior assunto, o mais comentado O boom dos assuntos foi justamente sobre o plano de contingência do governo federal Sobre o Ministério da Educação Foram 24,82% O plano de contingência nada mais é do que um planejamento de riscos Certo? A justificativa do governo federal foi exatamente por falta de Por falta de uma baixa de arrecadação O Brasil arrecadou pouco Inclusive o nosso PIB trimestral A avaliação sobre o PIB nesse trimestre Foi 0,7% Com a previsão que cai a mais um pouco Ou seja, a situação é preocupante No viés econômico Dessa forma, a governança achou por bem Fazer essa contenção de despesas Dentro da pasta de educação pública Enfim, isso corresponde Essa porcentagem Esse de 24,82% Corresponde a 17 milhões de reais em economia Esses gastos são relacionados a Contas de luz Água E compra de materiais escolares Isso ocasionou uma série de manifestações virtuais E passeatas e tudo mais Principalmente uns apontando os dedos para os outros A minha posição é melhor do que a sua Governo anterior é melhor do que esse Entretanto Colocando isso de uma maneira fria Avaliando de maneira fria E calculista O governo atual Não tem culpa Ainda Pela baixa educacional do país Digo ainda Por quê? Porque isso é histórico É histórico Essa falta de investimento Falta de planejamento Dentro da educação brasileira É provocada Como dizia o professor Darcy Ribeiro É um projeto Certo? Não é por acaso Dessa forma O erro Em princípio Do governo Da atual governança Foi justamente mexer em uma pasta Que é a prioridade Assim como segurança pública e saúde Até porque Fazem parte dos direitos Fundamentais do homem Estão lá Na Carta das Nações Unidas Para tirar como exemplo Singapura Investe 20% Do seu PIB Em educação Não é à toa Que é o país É o quarto colocado Em iniciativa Científica Em inovação Científica E tecnológica Porque existe um investimento Dentro desse setor Uma preocupação com isso O Brasil Retira apenas 6% Do PIB O grande problema Da educação brasileira Não está relacionado Às universidades Pelo contrário O nosso nível O nível das nossas universidades São espetaculares Tanto as públicas Quanto as particulares O problema está na base No ensino básico Porque existe uma grande evasão Escolar E existe uma má preparação Desses alunos Do ensino básico Ocasionando o que? Você precisa de um arcabouço Para poder chegar à universidade Eles chegam sem esse arcabouço E acaba sobrecarregando O seu aproveitamento Universitário Sobrecarregando também Os professores Justamente Por essa falta de investimentos Falta de organização Dentro do ensino básico brasileiro O que acontece? Outra A segunda parte O outro lado dessa moeda Não existe educação Sem investimento No profissional O profissional De educação Tem que ter um investimento Direcionado a ele Tem que ter uma sensação Econômica melhor Além da qualidade Do seu ambiente Da sua estrutura de ensino Mais uma vez Usando Singapura como exemplo Os professores Possuem o segundo Maior salário Possuem o segundo Maior salário Dentro da economia Nacional Daquele país E isso Também acontece Na Alemanha Em vários outros países Que estão Num nível Socioeconômico Top Os primeiros do ranking O top E isso É importante Enquanto nós não Valorizarmos Nosso professor Os nossos professores Os profissionais De educação Não teremos Uma educação Top de linha Precisamos disso Não existe uma nação Sem uma base educacional Afinal de contas É a grande estrutura O que movimenta O que ocasiona Uma população Com uma potência Socioeconômica Top Ao máximo É justamente São justamente Os investimentos Diante Da educação Básica Da educação Universitária E também Na pré-escolar Para criar Esse arcabouço Enfim É Diante de tantas Acusações Dedos em riste Para acusação De um e outro Quem foi melhor Quem é o pior Se nós Colocarmos Esse Fizermos Esse Esse gráfico Vamos perceber Friamente Que o Brasil Não valoriza A educação O Brasil Não valoriza As pastas Principais Educação Saúde E segurança Pública Ocasando nesse erro Porque em princípio Essa contenção Esse planejamento Sobre a educação brasileira Esse plano de contingência Ele é temporário Mas pensamos bem Existem várias outras taxas Que foram impostas Pela governança Ao povo A nós Que começaram Contemporárias E já passam anos aí E de forma nenhuma São mexidas E por que também Não falar sobre a Duro mais uma vez Afinal de contas Lá da Nossa previdência São descontados Começaram a ser descontados Há anos atrás 20% Essa soma hoje Já passa de 30% Que em princípio Seriam dedicados Definidos Direcionados Para educação E saúde Então pra onde foi Esses valores Para onde foram Esses valores Onde estão Esses valores A que são aplicados Por que fazer Um plano de contingência Se já existe Um planejamento Para suprir Esse tipo de Esse tipo de Esse tipo de Fraqueza Econômica Deveria ser assim Essa é a grande dúvida Mais uma vez Mais uma vez Mantenho Antes de nós Encerrarmos Esse bate-papo O Brasil Está Em uma posição Péssima Dentro do PISA Que avalia Avalia o conhecimento Científico e educacional Dos países A Colômbia Nos ultrapassou O México Está acima De nós Nesse ranking Então Alguma coisa Está bem errada Que não está certa Dentro da educação Uma economia Por uma previsão Econômica Que não vai trazer Nenhum tipo De De valorização A pasta Tão interessante Mantenho Darci Ribeiro Estava certa A crise A crise Da educação A crise Educacional Não é por acaso Ela é planejada Ela é um projeto Um povo Que não tem Conhecimento Científico E educacional É um povo Que não consegue Ter senso comum Para avaliar Se as governantes Infelizmente Essa é a realidade Ratifico Sem ideologias Extremas Não precisamos De ideologias Extremas Nesse momento Não precisamos De posicionamentos Supostamente De esquerda Supostamente De direita Precisamos Observar A posição Socio-econômica Do nosso país A posição Sociopolítica Do nosso país A posição Educacional A posição Na saúde E na segurança Pública Para a gente conseguir Dar caminho Dar direção A esse navio Esse grande cruzeiro Chamado Brasil Passem lá Passem No Papo de Arouche Passem Na Rádio Moriqui Estamos juntos Nesse projeto Grande abraço Passem Ayson A Passem Na Rádio Versículo Mas A Passem Passem Nesse projeto A CIDADE NO BRASIL